Aí vem o Papai Noel, a estrada na estrada do Papai Noel, cabeça de vento. Bom, só vamos virar quando a gente encontrar uma vela. Cuidado, um garfo na estrada! Não tô vendo garfo nenhum. Enquanto aguardamos o caminhão parar de girar, vamos ver o que o Bob Esponja está fazendo nesse Natal. Fenda do biquíni. Fenda do biquíni. Papai Noel, Noel, não tira os seus olhinhos de mim. Oi, Lula Molusco, o que estamos vendo? Fenda do biquíni. Toma as luzinhas, um presente pro Noel. Vai embora! Papai Noel, 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 não tira os seus olhinhos de mim. E tudo que eu faço, ele vê um olho pra mim e o outro pra você. Oh, o que é isso? Uma armadilha! Uma armadilha pro Papai Noel! Oh, com guloseimas de Natal de isca! O Papai Noel vai ficar muito bem preso. E vai parar o tempo e vai parar o tempo e teremos Natal o ano todo. Que bom! Lá, 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 lá. Leio que eu vejo ali. Será que vai explodir? Oh, o Natal é Natal. Que data especial! Duas gotinhas de alegria. Um pirulito bem docinho. Prazer a linda alquimia. Feliz Natal, Sandy Feliz Natal, Copa Espoja Papai Noel, Noel, Noel Não tinha o seu sorriso de mim Oi, seu Sirigueijo Está pronto para o Natal? Ei, o Natal é minha época predileta Afinal, é a época de receber Não quer dizer que é a época de dar Exatamente Quanto mais você dá, mais eu recebo O Siricascudo Pão de delícia Papai Noel, Noel, tem o seu olho em mim Tudo que eu faço ele Vê todo plano que chega ao fim Até que é divertido Ele está de olho em mim Está bem anotado Com sua própria mão Pois a minha meia Está cheia de cá E descobri Apresento O malanho Vou dar de presente para todos Na cima do biquíni A coisa mais inocente da época Um bolo de frutas E cada fatia vai conter Uma pitada de malanho Uma vez digerida Ninguém pode evitar De se tornar o maior Mais assustador E malvado mala E o Papai Noel Vai perceber que o Sheldon J. Plankton Aqui não é tão ruim assim E então finalmente Vou ganhar o que realmente Quero de Natal A fórmula secreta do E agora o ingrediente principal Malenium Muito bem Malenium Faça a sua parte Está pronto Com o fazedor de malas nove mil Doar bolo de frutas batizado É moleza Muito bem Quem será? Eu acho que não posso ganhar Um pedaço Posso? Mas é claro Bolo de fruta Aqui está Direto do forno E com muito amor Aceita, Kate Que delícia E aí, como se sente? Meio esquisito? Não Meio irritado? Não Quem sabe um pouquinho mala? Não Eu me sinto como esse bolo Absolutamente delicioso Ele deve ter comido Um pedaço sem malanho Pega, come mais um Já que você insiste E agora sua irritação aumentou? Não Como eu posso ficar bravo Se minhas amigas do paladar Estão cheias de alegria natalina Legal Mais um pedaço Não Não Não